Música Mamãe! Oi filha! Que horas que vai ser o almoço? Ai filha, eu não vou fazer almoço hoje não Eu pedi seu pai poder ir lá comprar hambúrguer pra gente Ah, mas e a minha batatinha? Eu acho que já deve estar chegando com a sua batata filha Faz um tempão que ele saiu, eu tô tentando ligar pra ele Já mandei o whatsapp pra ele e não responde Ah, eu tô falando com o meu amigo aqui no meu whatsapp Espera só mais um pouquinho filha Tá, eu tô com fome Deixa ele fora ver se ele tá chegando Tá, enquanto isso eu vou ficar aqui assistindo Ah, ele ali, ele chegou! Já? Chegou! Cadê? Oi, demorou hein papai? Como assim demorei gente? A gente tá com fome Não, não acredito que vocês estão com fome uma hora dessa gente Eu falei que eu não sei Papai, você trouxe comida saudável? Não Eu trouxe, você viu o que eu trouxe aqui filha? Uma coisa muito deliciosa Você falou que ia buscar hambúrguer Que você gosta muito Exatamente, hambúrguer Vem cá, vamos ver aqui Hambúrguer? Hambúrguer? Eu não quero hambúrguer não Eu quero hambúrguer Que delícia Você queria o que? Batatinha Ah, eu trouxe batatinha também minha querida Ai Ai, eu quero Você tá achando que eu sou inocente? Pode pegar uma papai? Pode pegar gente, fica à vontade O meu já tá aqui ó Obrigada Cadê esse hoje? Cadê minha batatinha? Não tem nada Nossa Pega aí minha filha, pega a sua batatinha aí Pega aí filha 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 Você tá aí? Meu Deus Achou a sua batatinha? Meu Deus do céu Viu que o seu lanche é o maior? Só no loco Aí ó Batatinha, sanduíche Ô papai Oi A gente tá comendo muita besteira Mamãe Como assim tá comendo muita besteira mamãe? Todo dia sanduíche Mas não tem problema? Uai papai A gente tá ficando bem Bem o que? Bem cheinho Fora de forma É Ai gente Tem que comer saudável Sabe o que a gente pode fazer mamãe? O que? De uma ótima ideia O que? A gente pode se matricular na academia E ficar super forte que nem o Hulk Vamos lá então Que nem o Hulk Vamos virar o Hulk Mas é tão forte que a gente vai ficar Peraí Calma aí Eu já volto Eu só vou fazer um negocinho O que você vai fazer Sofia? Calma aí Não se come aí Ixi mamãe Meu Deus Mas esse sanduíche tá muito gostoso Viu? Tá gostando mamãe? Hum delícia Mas chega viu Porque é o último sanduíche A partir de hoje a gente vai ser Eu vou começar mais um pedaço Oi O que que é isso filha? A gente tava conversando sobre Hulk agora? É porque eu pintei meu corpo inteiro Pra mim virar Hulk Meu Deus do céu gente Ela quer virar o Hulk mesmo Tá doida menina Sabe quando a gente empolga muito nesses monstros O que que acontece né? Imagina se o Hulk invade o Brookhaven Tá doida? Não fica chamando sanduíche Mas gente Mas bora pra academia Tchau Pera minha filha Volta aqui A gente tem que trocar de roupa ainda Eu vou colocar minha roupa Pera Eu também Eu também Pera aí Meu Deus do céu Vamos lá Calma aí Eu fui no meu quarto Ninguém fez o que que eu tô trocando Tá bom Ou no banheiro Tu queres? Duas horas depois Pronto gente Prontinho Vamos lá Vamos fazer esse treino Bora Chegamos Eu tirei a cor verde Tá gente Pelo amor de nome Será que o Hulk invadiu o Brookhaven mesmo É gente Vamos queimar as calorias Vamos queimar esse tão ruim É tudo que a gente comeu Vamos Queimar tudo Pode usar isso Porque eu vou fazer um exercício Gente eu queria correr um pouquinho Também na estela Nossa Já já termina aqui papai Tá Porque eu tô fazendo uma jala terminal aqui Tá bom Tá bom Vou ficar com a Nossa gente Meu Deus do céu Pera aí Nossa eu tô ficando cansada já Eu vou fazer outro Pera aí Deixa eu ver se eu entendi direito aqui Eu vou fazer outro Pera aí Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui Rapidinho Pera aí Eu vou fazer outro Gente Pera aí Que absurdo Que absurdo é Pera aí Eu vou fazer outro Pera aí gente Nossa senhora Tá pesado Menos mal Menos mal Meu Deus do céu Deixa eu vir aqui Fazer meus abdominal Tá muito pesado O meu Que isso Que gente Sofí Olha que absurdo O que? Mãe Como assim? Mamãe O que que foi? O que que é isso que tava na sua mão aí mamãe? O que que é isso que tava na sua mão aí mamãe? O que que é isso que tava na sua mão mamãe? É o peso Ah tá Ainda bem né gente Gente Vocês tão treinando meio errado Estamos treinando bastante gente Nossa senhora Ô mãe pode comer não Eu tô comendo uma banana Ninguém comendo aqui não Pode pegar uma água aqui gente Deixa eu fazer meu abdominal aqui gente Pra ficar com a barriga de tanquinho Eu quero ver se ele não tá na sua mão Isso pessoal Vem de como é esse exercício aqui gente É gente É bom pro abdome Especialista Olha pra você ver gente Agora Larga esse sanduíche Eu que tenho que largar o sanduíche ou você mamãe? Olha isso gente Tá com o sanduíche Olha isso Ai é minha filha Que absurdo É 300 É 300 quilos 300 quilos Meu Deus do céu Sofia Vai lá Vai ficar salamona Isso vai Sofia Vai lá Um Dois Três Gente Eu já tô virando Hulk Cinco Então eu fico Mamãe O que que é isso? Gente vocês vão ficar brincando de Hulk E vai acabar invadindo o Hulk O bagulho ia ficar sério Eu tô ficando forte que nem o Hulk Olha isso Olha isso gente Elevando 150 aqui Tô forte gente Oh my god Meu Deus do céu Ai eu tô me livre gente Eu tô ficando Hulk também Eu acho que eu também tô começando a ficar Tesses efeitos aí gente Eu acho né papai Tá comendo muito sanduíche Eu só acho que eu sou uma Hulk Será que todos nós vamos virar Hulk Olha papai que bonitinha Eu sou uma Hulk Meu Deus Vamos Hulk Olha gente Papai também tá virando Hulk Gente tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo o treino Meu Deus Vamos continuar Vamos continuar o treino gente Continua Aê Vamos ficar bem forte Eu acho que a minha cor é essa aí mesmo Pô gente O que é Sofia? Eu acho que eu era assim mesmo Meu Deus do céu Meu Deus do céu É acho que a minha cor é assim mesmo Verde Uhul Correndo e comer Correndo e comer Vou ter uma lágrima Ó gente Eu vou no banheiro Vocês ficam aí tá Eu já volto Vai mamãe vai destruir o banheiro gente Cuidado Tá bom Fica aí que eu já volto Tá bom Duas horas depois Ai filha só muito demorando Tanto no banheiro Eu acho que o banheiro explodiu É Meu Deus do céu Aconteceu alguma coisa Ah socorro Socorro gente Socorro Socorro gente 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 Tá tendo uma evasão Embaixo Como assim mamãe O que é o Hulk O que é o Hulk O que é o Hulk Mamãe Vem ver Mamãe Olha ali Como assim O Hulk tá aqui no Hulk O Hulk tá aqui no Hulk O que é Sofia Olha isso Olha isso Nossa gente Gente não olha o Hulk Agora que vocês vão ficar muito assustada O que é que tem Ah não tem nada Olha ali Oh my God Tô lascado Oh my God Gente I don't believe Tá voando pedaço de Hulk Gente tem pedaço de Hulk voando por todo o rato Nossa Olha isso Meu Deus Hulk gigante Olha tem um Hulk morto aqui Gente Que isso tem um Hulk Nossa senhora Nossa Que luta é essa que tá acontecendo Que isso Que isso Nossa Nossa uma cabeça passou voando do meu lado aqui Você viu Gente Você não viu não Não Gente do céu Gente agora é o Hulk que tá dominando o Brookhaven Meu Deus Só faltava essa Agora o Hulk vai ver o Brookhaven Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas papai Se ele ver a gente Ele vai achar que a gente é da família Porque a gente tá verde É mamãe Mas se ele não tá muito amigável não Vai pra você ver como é que ele tá chutando os outros ali Vamos tentar conversar com ele Olha ele brigando ali Olha Os dois brigando Oh Hulk O Hulk brigando comigo Nós somos seus parentes O Hulk Eita Tudo bem Matou Portou a barriga dele Sofia Travei ele Tá doida Nossa senhora Senhor Hulk Será que o senhor poderia ir embora da nossa cidade? É A gente só quer treinar Olha a barriga dele Olha que legal Olha isso Não pode começar a fazer um treino que já veio o Hulk invadir a cidade Meu Deus Ele tá todo bugado Coitado Ele tá todo bugado Nossa senhora Gente que é isso? Olha Ele é forte É o corpo dele Gente Eu acho que ele tá meio invisível Não me diga É ainda pra ver direito Meu Deus Como é que ele consegue andar assim? Meu Deus do céu Olha ali Oi tem uma coisa ali gente Onde é que é aquilo? São pedaços de Hulk Ah deve ser pedaços de Hulk né Gente eu acho que eu não quero treinar mais não Mas por que? Vai ter que comer de ficar assim? Não foi uma boa ideia não Mamãe treinar faz bem mamãe Porque o Hulk fica atacando a gente Mas é a mão dele É a mão dele gente Meu Deus As partes dele Olha ali gente Ele se despedaçou Olha aqui Olha os pezinhos dele andando Mentira Olha aqui Sozinho? É A calça dele As perninhas olha Nossa senhora É o cavaleiro Hulk Sem cabeça Sai daqui Gente Meu Deus Olha essa Ai que bug Meu Deus O que é isso gente? Ele roubou o cabelo da mamãe Ele roubou o cabelo mamãe Me devolve o meu cabelo Mamãe Ele roubou o seu cabelo mamãe Devolve o meu cabelo Você tá careca Devolve o cabelo da mamãe Sofia 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 mamãe Mamãe não chega perto não mamãe Mamãe vem aqui Tem que ter um conversa Mamãe Ah não senhor Hulk Sim Não quero que vocês perdem seus cabelos Olha Primeiro a gente perde o cabelo E depois ele mata a gente Tá sem cabelo ainda não? Não agora eu vou ter que meu cabelo Meu Deus Que absurdo Ele roubou o cabelo da gente mamãe Eu ia falar que eu ia separar de você Como você careca Nossa papai O que importa é o cabelo? Aí eu perdi no argumento Não eu tô brincando Era só pra te zoar mesmo Tá bom Quase que eu acreditei Nossa senhora Meu Deus Não pode nem brincar mais Alguns momentos depois O que mais tem nessa cidade gente? Eu não sei Só Hulk gente Só tem Hulk nessa cidade Só Hulk gente Já é que tem os Vingadores aqui? Os Vingadores? Sofia não dá spoiler Não fala isso Não dá spoiler Vingadores Oxê Mas talvez possa ter Depende de tal do que né? A gente pode fazer uma votação Quem que é da Anabelle Ou dos Vingadores? Oxê Que parte é essa aqui? Comenta aí nos comentários Deixa nos comentários Pessoal Qual parte que vocês preferem Que a gente fez? Não Que a gente faz invasão Gente Invasão Isso aqui parece uma bumbum Caralho Olha isso Olha as costas dele Não é o bumbum né? Que incrível Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O bumbum do Hulk Meu Deus Gente Tá perdido Eu acho que tudo Eu vou querer mais da Anabelle Gente Será? Vamos fazer uma votação Para saber Anabelle ou Vingadores? Deixa nos comentários É gente Deixa aí nos comentários A minha mãe quis Se fosse me fazer um dinheiro na pele Será que Eita Olha o que ele falou aqui Até Aqui Você viu? Nossa Senhor É os pés dele? Esse maior do que o outro Uhum Então vou cuidar Para o seu cabelo Vai para o seu cabelo Cuidado para ele te chutar Viu? Nossa O chute desse Hulk Dessa perna Desse Hulk Eita Tá aí Morreu Ah não Opa Ó senhor Hulk Pedaço de Hulk Será que a gente consegue escalar ele? Não Não sei não Eu acho meio difícil Vamos lá no arco Arco No arco? É no gigante Vamos no arco então gente Eu acho que não tem como tocar nele Eu acho que tem Eu acho que tem Não é possível Ele é muito gigante Aqui mamãe Volta do outro lado Aqui Nada Ah se quer ir nesse aqui Então vamos nesse aqui então gente Eles são iguais Aqui São iguais São iguais Vamos nesse então Ah mas aquele ele é mais perto né É isso que eu estou pensando Ah mas agora eu estou na metade do caminho né gente É estou na metade do caminho Agora volta ou continua Vamos para esse aqui Já estamos na metade do caminho Vamos aqui gente Deixa de preguicinha Olha que tem uma mão Olha Mamão eu quero Estou com fome Não Mamão 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 Eu quero Não mamão Papai Quero comer um mamão Gente a minha mãe falou no outro vídeo Que já peguei um monte Um monte de que? Um monte Um monte Um monte Um monte Vamos lá mamão Aí ó Tá vendo Mãe Você quer subir no arco Mãe É só você faz isso aqui ó Consegui gente Consegui Gente eu acho que dá Será que vai dar para subir nele Isso aqui ó Não dá para subir nele gente Pera aí gente Vamos olhar esse look bem de frente Nossa que medo gente Medo de medo Ah não dá para subir Tem um na montanha Só um arco só Sofia Gente tem um na montanha Pera aí mamãe Deixa eu ver o look que vem de cara Olha isso Nossa Qual é o seu look Calma aí Você por favor Vamos conversar com ele né Pode sair do Brookhaven Gostaria de pedir Ó a gente pode rezar né Também né Não adianta rezar Ô mamãe Oi Você me empurrou Desculpa Eu caí também A mamãe é também Empurradora também É Eu estou gostando Não mereço só rezar aí Vamos conversar De conversa de família Calma aí Pera Agora nós somos irmãos do Brook Nós vamos conversar com ele Mas ele implora Ele vai implorar Eu acho que ele não vai não gente O Deus Mande ele ir embora daqui Por favor Por favor Agora eu vou falar assim Se sabe Saia da Ed No nosso Brookhaven Sim Não Sim Não Vamos agora começar certo com ele aqui Fala com ele papai De Brookhaven Ô gente Eu gosto de pedir para a vossa excelência Oi Ele vai ser nosso pai né Não Nada a ver irmão Não Eu sou o pai Não Olha o irmão Não Não Oi o tal Mãe Para de me distrair Eu estou começando Deixe seu pai que passa com ele O pai Bora levar a nossa cidade Posso Oi Eu estou correndo a pontinha O que é isso Eu estou vendo Ele vai ficar Eu estou voando gente Eu estou voando Não tem problema Você está na beirada mais Porque a gente é Hulk Agora a gente não morre É gente A gente cai em um lugar muito alto Agora eu posso conversar com ele Conversa com ele Então vamos lá Vai Ô senhor Hulk Como eu estava te dizendo Aqui a minha filha Sofia me interromper três vezes Não Ela está te interrompendo Eu estou sentindo uma treta Vamos fazer uma dança para ele Ela me interrompendo 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 Você está me interrompendo Eu vou falar que você está me interrompendo Não estou Não estou Gente vamos para os intervalos E a gente volta daqui a pouco Depois de muito bate-boca Ô senhor Hulk Eu gostaria de pedir por gentileza Para você ir embora Só isso que eu queria falar com ele Você é o bicho eu mesmo hein doida Só? É Meu Deus Eu acho que agora ele vai escutar E vai embora Mamãe Oi Está dormindo aí? Esperando você conversar com o Hulk Já conversei É isso Só pedir para ele ir embora Muito obrigado Só isso Só isso Porque você quer alguma coisa a mais Que eu xingasse Eu achei que era uma outra coisa Eu achei que era uma outra coisa Eu achei que era uma outra coisa Eu achei que você ia falar com a mais uma coisa Meu Deus do céu Você está bom É só isso Gente depois dessa conversa séria que eu tive com ele Com certeza ele vai embora Eu acho que não vai não Ele nem se escutou Mamãe como você sabe que ele não escutou? Ele nem se escutou porque nem se moveu É verdade É mas também ó Ele é bem alto e ele não consegue nem escutar A gente agora Consegue esse meu palco bem alto Olha o tamanho dele Teria que falar no microfone Ele escutou assim gente Vamos passar a noite aqui na fazenda Que vai dar tudo certo Tem certeza absoluta Eu acho Ele vai dar um tapa nessa fazenda aqui A gente vai morrer Mamãe vai embora Eu pedi para ele ir embora Ele vai embora Vai embora Ele não está olhando a gente Então Gente só confia no pai Pelo amor de Deus Tá eu vou ficar Tem que passar a noite aqui agora né Eu vou ficar aqui em cima Toda invasão a gente tem que dormir fora de casa né gente E agora mamãe não vai evitar a história de querer virar Hulk na academia Tá achando que vai ficar fitness super forte é Meu Deus olha ali gente Meu Deus do céu gente Deixa eu dar uma ótima olhada aqui de Speedplay Olha isso Tchau senhor Hulk Tchau tchau Bora embora Não quero ver Veste vambora Amanhã de manhã aqui não Tchau 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 Meu dia seguinte Ai meu Deus Que belo dia Meninas 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 Acorda 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 Meu Deus do céu O que que está acontecendo? Acorda o filho do mundo O que que foi? O filho do mundo Meu Deus Acorda 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 Para de gritar A Sofia não acordou ainda Vamos gritar para acordar ela Sofia acorda Já amanheceu? Já amanheceu mamãe Filha E a boa notícia é Sofia Filha Acorda Acorda menina Nossa senhora Já amanheceu Acorda Já amanheceu E uma boa notícia O que? Eu falei Eu falei para vocês confiaram papai Que as coisas se resolvem Oxê Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha Finalmente eles foram embora Gente acho que ele tinha um vidro Mas não Um vidro? Ah meu Deus do céu Gente do céu Graças a Deus foi embora Ai finalmente Aleluia Agora sabe o que a gente pode fazer? Ir para casa tomar um banho e tirar essa tinta do corpo Será que vai sair? É melhor sair Porque senão esses o que voltar também Mas mamãe Oi Eu acho que essa tinta é permitida né? Permitida? O que? Eu acho que a da mamãe é Permanente É Ai que burro Dá zero para ele Meu Deus Meu Deus Não é permanente mamãe Essa tinta? Eu não sei gente Eu acho que a da mamãe Não gente Vamos embora para tomar um banho Que a tinta sai Vamos embora Vamos ver Bora Eu acho que sai gente Não sei Ou talvez a gente vai ter que ficar assim para sempre Alguns momentos depois Pronto gente Finalmente chegamos Chegamos gente Eu vou tomar banho primeiro Olha pode ir mamãe Eu vou tomar banho com a minha mãe Vem Já vou tomar banho 20 minutos depois Prontinho Finalmente né filha Voltou ao normal? Sim Ai gente Até que enfim Esse dia hoje foi difícil Nossa senhora Enfrentar esse erro Que não foi fácil não Não Ai vamos ver isso aqui Sabe o que a gente pode ver? Ai agora eu vou querer filme de cachorro Me meter do céu O que vocês querem que invade aqui no Halloween Deixa ai nos comentários pessoal Deixa ai qual vocês querem Isso mesmo Algumas pessoas que a gente já viu foi Anabelle, Bob Esponja Quem mais? Uma é? Ah dos Vingadores Vingadores Oh my god Meu Deus É mais Basta vocês deixarem nos comentários Comentário que tiver mais iguais Ou mais likes É que vocês querem A gente vai trazer pra vocês Isso mesmo É isso ai gente Eita só esse que é o canal Deu um beijão pra vocês Tchau pessoal Beijo Tchau 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 Tchau